Deixa eu te falar uma coisa, o sentido de você estar nessa terra não é simplesmente pra que você viva como qualquer pessoa Entenda, entenda uma coisa linda da parte do Evangelho Toda dor que você sente a partir do momento que sarada é cura pra alguém que precisa da mesma coisa Eu olho pra tudo que eu passei de verdade, eu olho pra aquilo E pra tudo que eu passo todos os dias, frequentemente eu enfrento Acusações e mentiras ao meu respeito Pessoas falando coisas que não sabem a respeito de mim E como se soubesse realmente quem eu sou Mas cara, eu não preciso me justificar porque a palavra de Deus garante pra mim que eu já fui justificada por Cristo de Jesus Não importa o que as pessoas estão dizendo Não importa o processo que eu vou passar Não importa as acusações que eu falo sobre mim Não importa que eu sei quem Jesus Cristo diz que eu sou E Ele diz que eu sou amada por Ele Ele diz que eu sou a senha por Ele Ele diz que eu não sou a escala Ele diz que eu sou livre, isso é o seu livro O que eu sou quem realmente é o seu livro Mas é verdadeiro E mas isso aconteceu dentro de mim Isso só me traz certeza de que pode acontecer dentro de você O Espírito Santo, Ele me traz memórias de vezes que eu falava Jesus, eu estou pedindo e você não está me ouvindo Eu estou clamando E eu acho que os seus ouvintes estão fechados Ao que eu estou pedindo Quem nunca É difícil aí, grande Quem nunca questionou a Cristo aqui Oh my God, que o Senhor é santo Obrigado Eu já questionei inúmeras vezes Eu falava, Deus Se o Senhor está vivo Faz isso acontecer Então agora, desde quando que o teu pai Teu pai está ali com o telefone azul Desde quando que o teu pai Precisou provar pra você que ele era o teu pai Ele falou assim, Deus, eu simplesmente sei que ele era o meu pai Ele falou, então simplesmente entenda De que eu estou cuidando de Deus Deus não tem nada pra provar pra mim Nada Deus não precisa fazer o fogo cair do céu Pra eu entender que ele pode fazer isso Deus não precisa de nada Deus não precisa... Cara, uma coisa que a gente precisa entender Não existe nada que eu lhes adoro Mano, a desafia a Deus que ele não possa fazer o meu favor Mas se ele não fez, porque existe alguma coisa dentro de mim Que ele precisa tratar E ser tratado não é fácil Ser tratado dói Ser tratado dói, dói muito É ser lapidado, é ser pisado É ter que ler coisas sobre você que não são verdade É ter que entrar dentro de casa Estourar, estourar, estourar E falar de Jesus que agora ele faz isso Agora continua Porque a sua dor, ela vai trazer cura pra uma geração Então continua Eu falei, Jesus, eu não tenho vontade Tem vezes que eu não sinto com vontade, Jesus É recente essas coisas que eu falo Cara, nós precisamos entender uma coisa Eu estar aqui em cima, a única coisa que difere é a altura Eu passo pelos mesmos processos Eu passo pelas mesmas dores Pelas mesmas dificuldades Talvez em outras proporções Mas eu também passo Se você se sente sozinho hoje Eu já me senti assim também Se você se sente rejeitado Sente que ninguém te ouve Que você, cara, que você não tem voz E que tudo que você coloca nas mãos Tá errado Eu já conheço a pessoa também Só que, cara, isso é a voz do diabo E nós precisamos entender isso O diabo, ele vai soprar no seu ouvido Que você é um fracasso Ele vai soprar e ele vai usar as pessoas Que você mais ama Pra te convencer disso Está escrito uma palavra de Deus Que as maiores propostas São as minhas que nós mais amamos Jesus Cristo, ele era o cara mais famoso da época Jesus era muito famoso Ele andava e seguia multidões de 5 mil pessoas Por onde Jesus passava Mas me diz uma coisa Quantos andavam realmente com Jesus? Quantos? Doze? Doze andavam com Jesus? Uma multidão de 5 mil pessoas Começa a te falar uma coisa Não é você estar nesse lugar Com um monte de gente Que significa que você é seguidor de Jesus Cara, você pode até ser seguidor de Jesus Mas discípulo dele é pra poucos Ser discípulo dele é pra poucos E ainda dentro desses doze Um traiu a Jesus Os melhores amigos de Jesus Quando ele mais precisou No momento do Getsam Quando ele sobe ao monte Ele diz Fiquem aqui Quem eram? Pedro, Tiago e João No barquinho Pedro, Tiago e João No Getsam Jesus olha pra eles e fala Fiquem aqui Vigiem Eu vou declarar Eu preciso lutar Essa batalha Fiquem aqui Vigiem Mas Jesus vai lá E ele está pronto De carregar a cruz Ele está pronto De ser morto E quando ele volta O que os discípulos Estavam fazendo? Dormindo Não espere que as pessoas Que você mais ame Nunca te decepcionem Jesus foi decepcionado Por seus melhores amigos Quem dirá Eu e você O propósito da vida de Jesus Nunca foi viver na terra Sempre foi morrer Pra que você tivesse vida E você questiona Sua aprovação Deixa eu te falar uma coisa Se está doendo Você está no caminho certo Se está tendo dor Se está tendo sofrimento Você está no caminho certo Porque Jesus passou por isso Pra mostrar pra você Que é a sua dor Que gera vida nas pessoas